Oi gurias, oi guris, bem com vocês? Meu nome é Sianay, bem-vindos e bem-vindas a esse canal e hoje eu vou fazer a resenha, né, usar essa paletinha também da Kiko Milano, que foi uma paletinha que eu recebi da Simone do canal Bom Dia Beleza, se inscrevam no canal da Simone, vou deixar aqui o link, né, do canal dela direto aqui pro YouTube e vocês no finalzinho do vídeo dá uma passada lá e confere todos os vídeos da Simone. Antes de tudo eu vou começar a fazer a pele, né, vou começar usando esse Revitalite Blur Mágico da L'Oreal, que é um primerzinho, sabe, pra você passar aí naquela região onde você tem mais poros dilatados, né, aquela coisa, né, normal da nossa pele, que aparece aqueles porozinhos, sabe, que pode ser que apareça aí maquiagem e tal, então vou passar mais nessa região. E vou pegar uma base aí da Vult, que é uma base de efeito matte, muito bacana, que eu encontrei numa promoção aí no mundo do cabeleireiro, que eu achei muito bacana. É uma base aí, é beige 01, minha cor fica atrás aí a cor, tá? Tem a rosa 01, que eu fiquei bem curiosa pra ver na minha pele, mas eu suspeitei que a rosa iria ficar um pouquinho mais escuro, mas não tenho certeza, tá? Essa beige 01 já era uma cor que eu usava, né, há muito tempo atrás, logo que a Vult lançou essa base. E essa base, ela dá uma leve ardênciazinha, assim, nos olhos logo que eu passo, mas depois ela ameniza esse efeito, assim, não é uma ardência forte, sabe? É uma presença mesmo da base que eu percebo, nada que me impeça de usar a base, sabe? Uma coisa, não é sempre que eu observo isso, mas acontece. Aqui onde fica o óculos, geralmente fica uma sombra, né? Hoje eu não vou passar corretivo, não vou passar nada, né, além, assim, pra camuflar. Vou passar só a basezinha mesmo, pra vocês observarem, né? Então, geralmente eu faço isso, né, no meu dia a dia, corretivo é mais quando vou fazer uma maquiagem mais elaborada e tal, sabe? Então, pensei que tava gravando num formato errado. O meu cabelo, eu tô deixando a raiz dele crescer, tô querendo, tô pensando, né, talvez passar uma tinta aí na cor do meu cabelo, mas eu não sei, esses laranjinhas aqui é uma tinta que eu passei, que eu fiz umas luzes inversas, então ficou meio assim, sabe? E dá aquele contraste, né, no rosto, né, aquele branco total que tava, é, ficava meio estranho, assim, olhando nas fotos. E eu tô pensando em deixar meu cabelo crescer um pouquinho, mais um pouquinho, além ali do ombro, mas isso eu não sei se eu vou conseguir manter. O que que vocês acham? Tem fotos que eu tô ali com o cabelinho mais curto, que eu me identifico, mas tem fotos, assim, que eu sinto falta, né, de um cabelo mais longo pra fazer um babyliss, alguma coisa assim, tá? Não ia fazer contorno no rosto, mas quer saber, eu vou fazer. Não sou muito a favor, né, porque essa moda ali de todo mundo ficar com o rosto igual, a gente fica meio assim. Mas eu vou fazer aqui no nariz, porque eu tô com uma sombra aqui no óculos. E geralmente o meu nariz fica parecendo torto, fica meio estranho. Então eu vou passar primeiro, né, ó, com o pincel, fazendo essas marcaçõezinhas. Bem ali onde pega mesmo, tá vendo, ó, onde pega a sombra do meu rosto, geralmente fica aquela sombra natural. E aqui, ó, como o meu rosto é redondo, eu meio que faço um L aqui, ó, porque conforme é o efeito que eu quero, né, aquela ilusão ótica de rosto menor, então eu meio que faço contorninho aqui, ó. Não vai ficar escuro, não vai ficar absurdamente, assim, chamativo, né, porque eu vou esfumar bem, tá? Com o meu pincelzinho de base mesmo, pincelzinho normal. E aí eu faço movimentos circulares e meio que vou fazendo o sombreado parecer o mais próximo da realidade possível, tá? Por exemplo, aqui, ó, seria bom passar um pouquinho embaixo. Deixa eu pegar aqui, sujo mesmo. Mas quando é cheirando terra... Ai, ai, mas é o efeito, né, que a gente quer da sombra. Aqui é bem importante esfumar bem, bem, bem mesmo. O efeito do contorno, ele tem que parecer que é uma sombra natural, nada de exagerado, porque senão tu vai estar conversando com alguém ali ao vivo e a pessoa vai ficar olhando teu contorno pra você, sabe? Então fica bem... tem que esfumar mesmo, né? Desaparecer. A gente não pode saber que nem nós mesmos temos contorno, sabe? Então tem que ficar uma coisa bem natural mesmo, mesmo, mesmo. Deixa eu untar mais um pouquinho aqui. Ai, o cabelo não tá crescendo, fica criando aquela diferença, né? Me incomoda bastante isso. A paletinha que eu estou usando hoje é da Dani. É uma paletinha que eu comprei numa viagem, então ela tem várias cores, né, de corretores. Eu usei muito esse aqui, que é o mais clarinho. Gosto muito dele pra aplicar aqui abaixo, assim, sabe? Falei que não ia usar, mas eu queria demonstrar pra vocês como que eu uso, né? E é uma paletinha que eu comprei aí fora do Brasil, numa viagem ao Paraguai. Primeira vez que eu fui no Paraguai. Muitos anos atrás. E, nossa, amei essa paleta, muito boa. Claro que eu uso a mais clarinha, né? Porque é a mais próxima do tom da minha pele e aquelas escurinhas eu uso pra contorno. Então é muito pouquinho mesmo, né, que eu utilizo. Por isso que ela tá inteira saindo. Então tá, gurias. Guris. Agora vou usar aí a paletinha, né, que eu falei pra vocês da Kiko Milano, que é essa maravilhosa que eu recebi aí da Simone. Ela vem com um espelhinho muito bacana. A cor dela é essa aqui, acho que é 101, isso aí. Essa cor. E ela vem na caixinha, que é uma caixinha muito fofa também, que é uma caixinha preta, ó. Essa caixinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Muito Maravicherry. E ela tem, eu não vou usar primer com ela, porque ela tem sombras super pigmentadas. Depois eu faço o swatch pra vocês e apresento aí as sombras na pele, pra vocês observarem. Aqui deu uma acumuladinha na base. Então, gente, eu vou aplicar essa iluminadora aqui, ó, bem acima. Isso aqui foi uma dica que eu vi numa live de um maquiador que fez uma maquiagem numa moça, que usou um batom famosíssimo aí, que ela criou com a maqui. E ele dava a dica de passar um iluminador aqui acima da pálpebra toda, né, e depois vir com as sombras, tá? Então, é isso que eu fiz aqui. Vou vir com essa rosinha aqui, essa rosa da paletinha. Mais ou menos, vou deixar um espacinho ali no início, porque eu quero usar mais sombras, ó. E essa sombra rosa é um rosa chá bem clássico, né, muito bonito também, super usável. E só ele na pálpebra já deixa um efeito super fofinho. Eu amei essa paleta, adoro tons e sombras, assim, rosadinhas, roxas. Eu já usei essa paleta, assim, só essa sombrinha rosa pra me dar um rolezinho. E eu amei. Com uma máscara de cílios, sabe, fica bem legal. Deixa eu limpar o pincel. Vou com essa roxinha aqui do lado da cor de rosa. E vou fazendo aí a transição. Ao lado, né, da rosinha, eu vou aplicando ela com cuidado. Meio que, eu tô usando esse pincel, que é o pincel da Luciane Ferraz. Já pagou aqui o nome, mas é um pincel pra sombra, sabe? E ele é muito bom pra aplicação de sombra, porque ele meio que já esfuma, sabe? Então, ó. Eu vou meio que depositando e já arrasto ali pra tirar a marcação com o próprio pincel. Aqui onde fica a dobrinha da... A pele meio que vai dobrando, né? Que a pele da gente já vai ficando meio característica de pele madura. Então, a gente tem que cuidar muito ali na hora de arrastar o pincel. Pegar bem de levinho mesmo, porque se não pegar o pincel de leve, se apertar ele na nossa pele, ele vai dobrar, né? A pele vai dobrar e vai ficar umas marcações bem estranhas. E agora, por fim, vou usar essa sombra mais escura no finalzinho, né? Como vocês podem ver, o caimento dos meus olhos é pra baixo, né? Então, dá aquela expressão de olhar triste. E o que que eu faço? Eu pego o pincel na diagonal aqui, né? Em direção à sobrancelha, sempre, né? Que é meio deitadinho, sabe? Bem em direção aqui da sobrancelha é a forma que eu pego o pincel. Ó. E dou uma batidinha aqui, uma carimbadinha. E vou colocando as sombras, que eu quero esfumar ali. Por que que eu pego ele nessa direção aqui, diagonal? Porque eu quero que meu olhar fique para cima, né? Fique levantado. Tirei o excesso ali nesse removedorzinho aqui de sombras, da Macrylan. E agora eu venho com o movimento de vai e vem. E vou fazer a transição, a junção, né? A transição é a junção das sombras, né? Pra elas ficarem harmônicas, né? Dessa forma, eu crio um esfumado, tá? E o meu olhar fica bem bacaninha. O que que eu vou fazer? Essa sombra, ela cai um pouquinho, tá vendo? Ela cai um pouquinho no rosto. Eu vou pegar, então, um lencinho umedecido agora, pra tirar só aqueles farelinhos que caíram no meu rosto. Sempre de baixo pra cima, né? Ó. E eu venho com aquele pincelzinho de base e dou uma levantadinha de novo. Como ele tá seco já, deixa eu depositar um pouquinho mais aqui. Eu tinha passado o corretivo, então, ele sai um pouquinho ali, o exagero, né? E eu posso recuperar aí com a base de novo. Ó. Tá vendo? Já fica um olhar bem bacana. Vou aplicar a máscara de cílios e eu já venho pra gente terminar essa make. Olha, gurias e guris, eu passei a máscara de cílios só em cima, porque eu queria mostrar uma coisa pra vocês, tá? Observem bem o formato do meu olho, como que ele está agora. E eu vou passar uma sombra aqui abaixo, vou pegar aquela sombrinha roxinha mesmo, ó. Com um pincelzinho de cerdas curtas, tá vendo? Esse pincelzinho aqui de cerdas curtas. E vou aplicar aqui, ó. Bem renta ali os cílios. Deixa eu fechar aqui, porque daí se não, não cai a farelinha no meu olho. Farelinha ou ó, né? Ó. Deixa eu puxar aqui pra esfumar. E o que que vai acontecer? Olha a diferença do olho, como abre, né? O olho fica muito mais aberto. Então, eu vou pegar a escurinha agora e vou vir um pouquinho mais pra baixo só no final. Ó. E aí, eu esfumo. Olha isso, gente. Olha a diferença. Dá muita diferença, né? Muita. E agora eu vou fazer nesse olho aqui. Muito bom essa paleta aqui ter vindo com o espelho, porque aí a gente consegue fazer a maquiagem, né? Aqui sem precisar de um espelhão perto. Sombra escura agora. Ó. Às vezes acontece da pálpebra aqui dobrar, então a gente tem que dar uma puxadinha, né? Esse olho, principalmente, a pele parece ser mais caída. E... Tô com rinite, gente, desculpa. Aí você pega o próprio dedo, de baixo pra cima, ou uma esponjinha. Tem uma esponjinha da Natura, que ela é muito boa pra funcionar com borracha. Mas tá lá no roupeiro, então eu vou pegar essa aqui da Shai mesmo. Ó. Aí tu faz esse movimento de baixo pra cima. Tá? Tá feito ali. Se quiser aplicar um lápis colorido, você aplica, independente da tua faixa etária, né? Se você é pele mais madura, jovem, não importa. Eu me considero na faixa etária de pele mais madura. E eu gosto muito de lápis colorido, que eu acho que dá um tchan na maquiagem. Aí hoje eu quero usar essa pastinha da quem disse Berenice, mas ela tá seca. O ponto negativo é isso. Então eu vou pingar esse SOS aqui da Bruna Tavares. Esse SOS da Bruna Tavares, ele tem um ponto negativo, que ele não... Ou positivo, talvez, né, gente? Ele seca muito rápido. Ó. Um pouquinho aqui. Deixa eu misturar. Ele, por exemplo, você põe aqui no produto e depois ele evapora, né? Ele não deixa o produto emoliente, assim, a longo prazo. Tenho observado isso, né, quando eu uso. Mas é um produto bem bacana, sabe? Ele meio que dá certo. Mas é aquela coisa, né? E aí, gente, eu vou dar uma pintada aqui. Deixa eu conseguir isso com a mão. Então... Ó. É legal que eu posso espintar os cílios com isso. E eu sinto um pouquinho de oleosidade nesse... Diluidor. Mas é bom, sabe? O ponto positivo é que a pastinha vai durar mais, né? Porque ela vai secar de novo. Eu posso vir ali com ela e diluir de novo. É isso, né? É só uma observação mesmo. Deixa eu guardar aqui a pastinha. E eu vou vir aqui de novo com aquele... Agora, o negócio é pigmentado mesmo. Manchou tudo aqui. Vou vir de novo com a sombra rosa. Pegar essa rosinha aqui. Esse roxinho, né? E aí, eu venho selando esse lápis aqui azul. Esse delineador, né? Pra ele não escorrer na minha pele. Tá? Tá feito. Amei essa paleta. Achei ela maravilhosa. Pra pele, gente. Eu vou vir com esse blush aqui da Natura. Que é um blush muito lindo mesmo. Vou pegar o nome aqui e já digo pra vocês. Ó. Esse é o coral perolado da Natura. Maravilhoso. Da linha Natura Una. Olha. Coisa mais linda, gente. E ele lembra muito, depois que eu ganhei da Denise, esse blush aqui da MAC. Que é o Petal Power. Deixa eu abrir ele. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Meu dedo tá limpo, tá? Petal Power. E eu vou pegar esse da Natura. Da Natura. Petal Power. Olha só. Só que o da Natura é um coral mais quente, né? E o Petal Power tem um pouco mais dourado, tá vendo? Mas, assim, são bem próximos, né? Dá pra ver? São bem próximos mesmo. São maravilhosos. Esse da MAC não vende mais no Brasil. Então é um ponto negativo. Que a gente chora. Ó. E então, eu vou pegar esse aqui da Natura. Olha que coisa mais linda, gente. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Caiu um pouquinho aqui, ó. Ó. Aí eu aplico. Como o meu rosto é redondo, eu pego um pouquinho aqui e subo. Tá vendo? Bem bacana, né? Eu já tinha feito contorninho lá no rosto no início, então eu não vou colocar de novo. Tá? Passei esse blush aqui, da Natura. Tenho cupom aí com a Boutlívia Store, tá bom? 15 esse ano aí, esse mês ainda está valendo. Mas lá no meu Instagram, que é o Mulheres Que Usam Make, tem um link. Que é o Link Me Tree. Você clica lá naquele link e sempre vai ter os cupons ativos do mês, né? E no meu blog também tem uma aba de cupons. Que tu pode ver todos os cupons que eu tenho. E aí, se você comprar lá, você vai me ajudar? Porque eu tenho uma parceria lá com a Boutlívia Store. E às vezes ela me envia produtinhos. Mas é só quando eu consigo fazer alguma venda que eu recebo, né? Então não é todos os meses, tá? Tô fazendo aqui, ó. As amostras das sombras da paletinha. Ai, sujei ali um pouquinho. Deixa eu pegar de novo. Olha só. Olha como ela é macia, pigmentada. Ela vem bem fácil, assim, na pele. Olha que coisa maravilhosa. A beija não apareceu muito aqui, porque é bem próxima ao meu tom. Mas se eu virar aqui, vocês vão observar que tem uma cintilância, né? São sombras, assim, levemente cintilantes, tá? Mas como vocês podem observar, dá pra usar. Né? Dá pra usar na pele. E não é aquela sombra que diga, Nossa, ela tá usando uma sombra com uma cintilância, né? Cintilância, vocês lembram de uma fita de cetim, né? Que tem aquele brilho, né? Aquela reluzência. Assim, aquele efeito. Uma coisa, assim, que dá pra te usar no dia a dia. Fica muito bonito. Ela tem uma durabilidade muito boa na pele. Você pode se maquiar de manhã. À tarde, você vai estar com a maquiagem tranquilamente. Pras pessoas que lacrimejam bastante, É bom usar aí um creminho fixador antes, Ou uma bruma pra dar uma fixada boa na sombra. Ou fazer o que eu faço. Passa um lápis de olho ali à prova d'água, Ou um delineador colorido, da tua preferência, Que seja resistente à água. E vem ali com a sombra e esfuma. Porque quando ele escorrer, ele vai meio que segurar ali a lágrima, né? Então, é uma dica que eu uso, Porque às vezes eu também lacrimejo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa make. Esqueci do batom. Vou pegar um batonzinho aí. Passando esse aqui, ó. Deixa eu dar uma esfumadinha nele. E esse batom, ele também funciona como sombra e como blush, tá? Ele é muito bom mesmo. Esse aqui, deixa eu ver a cor daqui pra vocês. Pra dar uma referência. É a cor vibrante, tá? Da Natura também. Daquela coleção Meu Vermelho. Muito, muito maravilhoso. Eu gostei ele até mais como blush e como sombra, né? Com batom, se eu passar ele direto aqui da esponjinha nos lábios, Meus lábios são muito secos, ele às vezes craquela. Então, o que eu faço? O truque é dar uma passada nele aqui, Tu passa um pouquinho e vem com o dedo e esparrama, sabe? Aí dá um efeito mais... Dá um rosinha, um rosa mais aberto, mais bonito. E ele não dá aquele efeito de pele craquelada. E você pode vir aí com gloss. A Natura também tem um gloss bem legal, que é o Lacquer, né? Transparente. Pode passar por cima também. Fica bem bonito. Os lábios, hum, aquele efeito de maiores, sabe? Muito bom. Gostei, recomendo. Ele vem com uma bolinha, gente. Tá? Lembrando, meu cupom é da Natura15Cianaí. Paleta super aprovada. Amei. Olha. Maravilhoso, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, me conta qual é a parte desse vídeo que você mais gostou. Deixa nos comentários. E gratidão por todas as pessoas que estão assistindo as minhas pré-elites, os meus vídeos, tudo isso. Pra me dar uma força aí no crescimento do canal, dessa comunidade também. E até breve, gente. Tchau. Domingo aí tem vídeo com as gurias aí sobre perfumes. Estou super ansiosa. Beijo. Tchau.